O Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, presidiu nesta quarta-feira a cerimónia da apresentação da equipa de 5 novos vigilantes da natureza no âmbito do Plano de Ação Tejo Limpo, que se realizou no Parque Tejo em Abrantes. A contratação dos novos vigilantes da natureza constitui mais um passo importante na implementação do Plano de Ação Tejo Limpo, que tem como objetivo restabelecer a qualidade da água do Rio Tejo. Os vigilantes da natureza agora contratados vão desempenhar funções de monitorização, fiscalização e vigilância relativas ao ambiente e aos recursos naturais, em especial no domínio hídrico, desenvolvendo ainda ações de formação e de sensibilização dos utilizadores do Rio Tejo. O Presidente do Município de Abrantes, Manuel Valamatos, aproveitou o momento para reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido pelo Ministério do Ambiente e pelas entidades envolvidas na recuperação das águas do Tejo. E, na verdade, nós aqui em Abrantes bem percebíamos que a água tinha uma tonalidade brutal, extremamente escura, com episódios de mortes de peixes, etc. E esta é que é a verdade. E é por isso que também estamos aqui, num processo continuado de melhoria. E o que é verdade é que a equipa gerida pelo seu Ministro, Pedro Matos Fernandes, e, obviamente, toda a sua equipa e todas as entidades que se relacionam com estas matérias, têm feito um trabalho fantástico. Um trabalho espetacular. É um trabalho que não encerra em si próprio, não está finalizado, há seguramente muitas coisas para fazer, mas nos últimos meses, no último ano, talvez, vê-se uma qualidade de água completamente diferente, quer do ponto de vista daquilo que são os valores, porque nós também monitorizamos, quer aquilo que é observável a olho nu, que a água está muito mais limpa e tem outra qualidade. Eu recordo que nós encerrámos um conjunto de atividades, porque houve um investimento muito grande nas margens do Rio Tejo, aqui bem no coração da cidade de Abrantes, e nós encerrámos um conjunto de atividades desportivas e outras, nomeadamente nós fizemos uma aposta para ter uma praia fluvial que não o conseguimos pôr operacional, porque nunca tivemos análises de água que o permitissem, mas um conjunto de atividades esportivas, desde provas de triátil, canoagens, etc., que encerrámos por via da falta de qualidade de água. As análises eram desastrosas e também, claro, para não estar a repetir, mas tenho que dizer, assim, a olho nu, toda a gente percebia que a água estava com uma qualidade absolutamente péssima. As coisas melhoraram de forma muito significativa, há um trabalho que nós queremos reconhecer e esperamos continuar a ser aqui parceiros deste projeto de renovação, de oxigenação deste nosso rio. Nós precisamos dele limpo, capaz de continuar a ser uma estrada como foi, que nos levava até Lisboa e que consigamos, com este rio, trazer mais coisas para Abrantes, para a região, porque este não é um problema exclusivo de Abrantes, naturalmente, é um problema do país, da região e do país. Por isso, estamos muito gratos, muito entusiasmados, muito atentos e queremos ser parceiros deste futuro risonho que queremos para o nosso Rio Tejo. Os guarda-rios estão de volta a Portugal. Foi desta forma que o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, começou a sua intervenção nesta sessão, onde elencou ainda um conjunto de iniciativas que, no entender da APA, contribuíram para a melhoria da água do Rio Tejo desta crise verificada em 2018. O facto de estarmos a fazer regressar a Portugal, o guarda-rios, são obviamente vigilantes da natureza, que se articulam com as forças policiais, com as autarquias, com outras forças de vigilância da natureza, é muito importante, porque os nossos rios, e não há melhor lugar do que o Tejo, parece-me a mim, para darmos esta nota. Aprendemos, não tenho também nenhum receio em referi-lo, aprendemos com a crise de 2018, aprendemos. E mais recentemente, e sobre a liderança do Sr. Ministro do Ambiente, uma vez mais, refiro, mais recentemente, sobre a liderança do meu colega, Vice-Presidente Pimenta Machado, intensificámos a vigilância e aumentámos os meios em escalas sem precedentes. Havia um conjunto de ações que vinham de trás, Comissão de Acompanhamento do Rio Tejo, aqui vejo também representantes, como referi há pouco o Plano Nacional de Fiscalização, hoje em dia, não vamos todos para a mesma cita, à mesma hora. Basicamente, articulamos de forma mais profissional até. Aumentámos sem precedentes o número de ações de fiscalização, gostaria de começar por este número. Os dados estão disponíveis. Só ao nível da Agência Portuguesa do Ambiente, temos por ano, número superior a 2.500 ações de fiscalização diretas, e muitas outras resultam também da ação de fiscalização dos parceiros policiais. Referir também 2.500 toneladas de lamas que foram removidas ainda em 2018, aqui em Fratel, em parceria com a EPAL. A emissão de um conjunto de novas licenças de recursos hídricos, aquilo que chamamos de licenças dinâmicas, mas que nos permitem, pela primeira vez, gerir, quer a captação, mas sobretudo as descargas, na perspectiva de se o rio tem capacidade para receber aquela matéria orgânica em determinado momento. Temos também níveis sem precedentes de acompanhamento das diferentes indústrias, também das diferentes estações de tratamento. Isto não quer dizer que está tudo resolvido. Isto não quer dizer que todos os nossos problemas estão acabados pelo contrário. Isto quer dizer que temos hoje uma capacidade para estar em cima, para acompanhar, para colaborar, que não tínhamos no passado a que reconhecê-lo. E por isso, o plano de ação Tejo Limpo, aprovado pelo Governo, permite-nos ter hoje maior proximidade territorial, um conhecimento mais próximo dos operadores económicos, e assente uma abordagem de prevenção. Temos hoje informação em tempo real, temos hoje a recolha de amostras e fizemos mais de 26 mil análises desde o princípio do ano. 26 mil, um conjunto de parâmetros. E, no fundo, estamos também, isto é muito importante dar nota, numa era em que esta informação, estamos a desenvolver um conjunto de ferramentas, no sentido, precisamente, de, como disse, análise em tempo real, partilha de informação entre um conjunto de entidades e disponibilização ao público. É absolutamente crucial que assim seja. Nesta sessão, espaço ainda para as palavras de dois dos novos vigilantes da natureza do Tejo, casos de Fernanda Ribeiro, pescadora, e Vasco Fernandes, operador turístico. E ainda, de Arlindo Marques, ambientalista, que teve ação preponderante na denúncia dos factos que levaram à poluição do Tejo no ano de 2018. Sou pescadora, venho de famílias que toda a vida viveram de pés, com os meus pais, os meus avós, portanto, fui criada ao pé do rio. E, de facto, as melhoras agora têm sido muitas. Porque há três, quatro anos atrás, chegou o caos total. Não havia como sobreviver do rio Tejo. Tudo o que havia no rio Tejo morreu. Não havia nada. Os meus pais viveram ali de Davi, os meus avós. Vivíamos daquilo. E conseguia-se sobreviver. Mas, há uns anos atrás, foi completamente impossível. Hoje, atualmente, está a melhorar. Vamos ver até quando é que conseguimos sobreviver com as águas assim. Como é que vão ficar? Nós recebemos alguns milhares de turistas todos os anos em Vila Velha de Rodam. As pessoas realmente constatam que está tudo completamente diferente e questionam, alguns já questionam, mas o que é que se passou aqui que a gente não consegue ver isso? Há umas melhorias realmente bastante boas. E esperamos que o futuro seja melhor. Especialmente no turismo. Continuamos a investir. Agora já olhamos para os hotéis com um futuro muito mais permissor. Portanto, um agradecimento muito especial a todas as entidades que tornaram isso possível. A autarquia de Vila Velha, que também cobrou muito. E às indústrias, que também muito investiram para que isto fosse possível. Muitos de vocês já me conhecem. Foi uma luta árdua, mas, claro, eu sozinho não conseguia nada. Não é? Eu apenas fiz uns filmes, umas fotos, insisti, insisti, mas foi o que já foi dito aqui. Efetivamente. E eu continuo a ir todos os dias ao Rio. Vamos ter ali os novos vigilantes, os guarda-ris, mas o Rio melhorou 95%. Mesmo naqueles sítios piores, onde eu filmava, começou a chegar ao país, posso-vos garantir que está a água completamente transparente. Posso-vos dizer que está lá a fim à pesca, até fico admirado como é que o peixe vai ao anzol, porque praticamente vê-se tudo. Por isso, estou muito contente e espero que isto esteja para continuar. Depois de dar as boas-vindas ao Tejo e ao Ministério do Ambiente, dos cinco novos vigilantes da natureza, o Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que esteve acompanhado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Seu Albuquerque, autarcas da região e responsáveis da comunidade interno-municipal, começaria por referir que este foi um trabalho cumprido, apesar de não haver isenção de risco. Foi, de facto, um trabalho cumprido, foi um trabalho que correu bem, foi um trabalho onde não existe isenção de riscos. Mas o que fizemos do Tejo é mesmo coisa que muito me orgulha. A primeira coisa que, de facto, era preocupante era a enorme ausência de conhecimento. Nós encontramos, e eu sei que este é dos poucos discursos em que eu ainda posso falar do Governo anterior, em breve deixarei de poder fazer tal coisa, portanto, desculpem lá, vou aproveitar, mas só vou dizer verdade, é que, de facto, nós, quando chegámos ao Ministério do Ambiente, tínhamos pouquíssima informação sobre o Tejo. Mesmo aquelas coisas que, em tempo de crise, se têm necessariamente de continuar a fazer, porque eu admito que, em tempo de crise, não haja dinheiro para investir aqui, para investir lá, que opções tenham de ser feitas, e essas opções poderiam ter sido feitas já há 5, 6 anos atrás, mas abandonou-se completamente o sistema de monitorização e de conhecimento da qualidade, não é no Tejo, é no conjunto da rede hidrográfica e já agora no litoral também. E isto, desculpem lá, foi de facto inadmissível. Quem fez isso, fez mesmo mal. Nós não tínhamos informação. E é muito difícil gerir sem ter informação de base. Desde que nos metemos isto mais a sério, já lá vão mais 2 anos, fizemos 26 mil análises, a maior parte das quais, mesmo de baldinho, em 7 sítios, 7 dias por semana, hoje a situação está mais simplificada, porque já temos dois amostradores automáticos e por isso conseguimos ter uma leitura online, sem termos que andar já de baldinho a recolher a informação. E este foi mesmo um plano integrado, que não está concluído, mas que começou dessa forma, recolher informação. Nós tínhamos que conhecer o que acontecia no Tejo, muito para além, com todo o respeito, como aqui foi explicado e bem, do a olho nu e da falta de transparência do Rio. Tínhamos que ir muito mais além. Nesse muito mais além, multiplicaram-se, e com muita expressão, aquilo que foram as ações de fiscalização e multiplicou-se o investimento. Quando aconteceu, o que aconteceu, num dia de que, mas não esqueço a data, 24 de janeiro, nunca a comemorarei, mas nós sabemos que a tristeza faz parte da vida, aprendemos isso com a idade, e fixamos muitas outras datas que preferíamos não saber de cor, mas de facto fixamos. Quando no dia 24 de janeiro aconteceu o que aconteceu, tendo sido tornado visível em Abrantes, não quer dizer que fosse Abrantes, mas tendo sido tornado visível em Abrantes, nós percebemos de facto a dimensão do que nos esperava. E não só fomos muito rigorosos a agir de imediato, como preparamos uma intervenção que foi estranhamente criticada por alguns, embora em bom rigor esses alguns que a criticaram também já resolveram fazer o seu meia-culpa, de retirar as lamas, que eram matéria orgânica, pura e dura, não era nada mais nem nada menos do que isso, que existiam frente à Vila Velha de Rode. Foi de facto uma operação excepcional, toda ela feita com tecnologia e engenharia portuguesa, importante a alguns equipamentos, é verdade, mas esses equipamentos são investimentos, estão aqui, estão à guarda da EEPAL, que bom sabermos que poderão nunca mais vir a ser utilizados, mas se tiverem que vir a ser utilizados no Tejo ou em qualquer outro rio, ou mesmo fora de Portugal, eles poderão vir a ser utilizados. Nós retiramos 98% da carga orgânica que existia no Tejo. E retiramos 98% da carga orgânica que existia no Tejo na véspera de um verão, onde existiu nas vésperas de um verão, onde de facto tivemos em alguns dias problemas de quantidade de água. Eu não quero imaginar o que teria acontecido no verão passado se nós não tivéssemos retirado aquela matéria orgânica do Tejo. 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 do Tejo.